Um dos principais segredos que me fazem gerar centenas de vendas aqui na internet, na minha operação de dropshipping, é fazer criativos que realmente convertem, criativos profissionais. E nesse vídeo aqui eu vou te apresentar um dos melhores editores de vídeo que eu utilizo aqui, que dá pra editar até no celular e que é um dos principais elementos que me fazem gerar muita grana aqui na internet porque eu consigo fazer vídeos muito mais profissionais. Você quer saber qual é esse editor de vídeo? Me acompanhe até o final desse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner Silva, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou fazer um review completo do aplicativo FilmoraGo, que ele é um dos principais responsáveis aqui, que me fazem gerar muitas vendas aqui na internet justamente porque ele é intuitivo e ao mesmo tempo ele é poderosíssimo e me faz fazer criativos muito mais atraentes e eu consigo consequentemente fazer muitas vendas. Mas antes de tudo eu quero pedir pra você se inscrever no meu canal e acionar o sininho das notificações pra você receber em primeira mão todos os meus conteúdos. Aqui eu falo sobre diversas dicas de como que você pode ganhar dinheiro aqui na internet. Então compensa muito se inscrever no meu canal. Então sem enrolação, bora pro conteúdo que eu vou te mostrar como funciona esse aplicativo. Pessoal, já estamos aqui na tela do meu celular e esse é um aplicativo que eu tanto falo que eu utilizo muito aqui. É o FilmoraGo, que é um editor de vídeo poderosíssimo e ele tá disponível na Play Store tanto pra iOS quanto pra Android. Então aqui você vai clicar em baixar, eu já tenho ele, então é só clicar em abrir aqui, mas caso você não tenha, você baixa ele que compensa muito. Então você vai ter três dias de teste gratuito aí que dá pra você fazer um monte de coisa. Então eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhada pra ver como funciona, beleza? Então aqui tá a interface do aplicativo, ele é bem bonito e tem muitas funções. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em novo projeto e vamos fazer um teste aí pra ver como que funciona o aplicativo. Então eu vou colocar esse vídeo aqui como exemplo, vamos clicar em próximo. Então aqui tá a timeline, não tem muito segredo. Se você clicar em cima do vídeo vão aparecer várias funções aqui que você pode usar. Então por exemplo, se você quiser cortar esse vídeo, dividir em dois, você vai clicar nesse botãozinho aqui. Tá vendo? Divide automaticamente. Se você quiser aumentar o volume do seu vídeo, você pode colocar aqui pra frente ou pra trás, porque muita gente coloca música, né? Então daqui a pouco eu vou te mostrar como que coloca música. Mas se você quiser colocar uma música especial pro seu vídeo, você vai ter que abaixar e deixar a música. Ou se você quiser colocar uma narração também, é a mesma coisa. Então eu vou fechar aqui, deixar no 100%. Aqui existem vários formatos que dá pra você colocar o seu vídeo. Então tem esse aqui que é um formato pra TikTok, tem esse aqui que é formato pra YouTube. Aqui também tem formato pra Instagram. Então dá pra você utilizar vários formatos aí pra você editar o seu vídeo e fazer seu criativo. Então eu vou fechar aqui também. Aqui dá pra você aumentar a velocidade do seu vídeo. Então vamos supor, eu quero colocar velocidade de 2,7. Você pode ver que a timeline aqui diminui, né? Porque ele aumentou a velocidade. Então se a gente clicar aqui, ó. Você pode ver que no começo do corte ele tinha ficado muito mais rápido. E vamos fechar aqui. E se você quiser também extrair o áudio desse vídeo, é muito simples, ó. Dá pra você extrair. E fica muito mais fácil de você colocar o que você quer, o áudio que você utiliza. Dá pra você fazer efeitos de áudio clicando aqui, ó. Então aqui tem várias funções aqui pra você criar os efeitos do seu áudio. Então vamos fechar aqui, ó. Se você quiser adicionar uma música, é muito simples, ó. Tem várias músicas que não necessitam de direitos autorais. Então você pode utilizar todas essas músicas aí pra você tornar o seu criativo mais profissional. Então, por exemplo, eu quero essa segunda música aqui, ó. Então eu vou clicar aqui pra baixar. E a música é baixada. Você vai clicar nesse maisinho aqui, ó. E ela já vai aparecer aqui embaixo. Também, o que eu consigo fazer? Eu consigo colocar um gravador. Então eu posso apertar esse botão de gravar que tá no seu canto direito da tela. E gravar a sua própria voz, fazer uma narração bem bacana. Então voltando aqui, ó. Beleza, eu gostei, fiz a narração, coloquei a música. Essa música aqui dá pra você aumentar ou diminuir o volume. Deixa alinhado de acordo com o seu áudio, com a sua gravação. E fechando aqui, ó. Eu vou voltar aqui também, ó. E eu posso colocar um texto bem bacana aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó. Barbeador. Vou dar um ok. E essa parte aqui, ó. Do barbeador. Vai aparecer durante o vídeo. Então se eu quiser cortar essa parte aqui, ó. Deixar aonde eu quiser que esteja escrito, eu também consigo. Puxando essa barrinha pra frente e pra trás. Então tem muitas funções aqui que dá pra você utilizar. Se a gente voltar aqui, ó. Eu vou te mostrar alguns efeitos que dá pra você colocar no seu vídeo. Então, esse primeiro efeito aqui, por exemplo, ó. Dá pra você utilizar um círculo neon nas bordas do seu vídeo, né. Então eu vou colocar esse último aqui que eu acho bem bonito, ó. E eu vou clicar em usar. E aqui eu posso escolher o meu vídeo novamente. Próximo. E aqui eu vou utilizar esse efeito neon também pra ficar bem legal. Então se você quiser, você coloca o ok aqui pra deixar o seu efeito neon. E olha como fica o vídeo. Olha que interessante. Então se eu quiser pausar esse vídeo, eu posso voltar aqui. E eu posso clicar em cima do efeito. E eu posso excluir caso eu não goste. Se eu quiser adicionar um novo efeito, eu posso colocar qualquer outro efeito bem legal aqui. Então tem a função do efeito básico. Que são efeitos mais simples. Tem o de play. Tem o de festa. Tem o de falha. Tem até o de natureza aqui. E todos esses efeitos você pode usar dentro do seu vídeo pra deixar ele mais animado. Então eu vou voltar nesses primeiros aqui, ó. Vou colocar esse como exemplo. Tá vendo? E aí eu posso adicionar ou retirar. Obviamente eu não vou colocar esse aqui. E se eu voltar aqui, também eu consigo mais funções aqui pra eu deixar o meu vídeo mais interativo. Então se eu quiser colocar uma animação, eu consigo colocar também. Se eu fechar aqui, eu posso colocar uma máscara. Eu posso usar essa line, essa mirror, essa círculo, essa daqui. Então tem várias máscaras aqui que eu posso cortar o meu vídeo pra deixar ele com um efeito diferente. Então se eu fechar aqui também, eu posso colocar também a função desvanecer. Desvanecer como funciona? Na entrada do vídeo, se eu deixar um segundo, o áudio vai começar a entrar dentro do vídeo durante esse segundo de forma gradual. Se eu quiser uma saída mais suave também, eu posso entrar aqui em saída. E posso deixar aqui dois segundos, porque assim o áudio vai diminuindo vagarosamente de acordo com a minha função que eu ativei aqui. E outra coisa que eu quero mostrar pra você, bem importante. Se você clicar aqui em exportar, existem vários tipos de resoluções que você pode utilizar quando você tem o aplicativo premium. Então aqui, por exemplo, eu posso baixar o meu vídeo em 1080p, certo? Baixei o meu vídeo em 1080p, vou clicar em exportar e vai exportar o meu vídeo. Ok, depois de exportado, eu consigo compartilhar no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no TikTok, entendeu? Com apenas alguns cliques, eu já vou conseguir compartilhar nas minhas redes sociais. Basta você estar logado, que automaticamente você compartilha. Então, pelo que eu te mostrei aqui, o aplicativo dá pra fazer muita coisa. Você vai ter que fuçar aí pra aprender mais sobre como ele funciona, certo? Só que, como eu disse antes, ele é muito intuitivo e fácil de utilizar. E outra coisa também, dá pra você utilizar ele por três dias gratuitos com uma marca d'água, entendeu? Pra você ver se realmente funciona pra você, otimiza bastante o seu tempo, dá pra você utilizar pra muitas funções. Então, se você quiser tirar alguma dúvida sobre o FilmoraGo, você pode colocar aqui nos comentários, que você sabe que eu sempre respondo todos os comentários. E eu vou também deixar o link aqui na descrição, pra você baixar esse aplicativo poderosíssimo, que é o FilmoraGo, beleza? Então, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixa o seu like e até mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!